Olá, pessoas incríveis de Ark, Legbug e Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do bumbum durinho, como vocês estão, meus amores? Mais um Top 3 Dinos hoje, e hoje eu vou falar pra você quais são os meus 3 Dinos favoritos aquáticos pra andar por aí, pra dar aquela exploradona no mar, no oceano, na água de Ark Survival Evolved, são escolhas um quanto tanto inusitadas. Quer saber quais 3 Dinos eu escolhi? Continua assistindo o vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Em terceiríssimo lugar temos aqui o Diplocallus, o famoso Diplopallus aqui do canal. Ele é além de ser muito rápido, deixa eu mostrar a velocidade dele pra vocês, ele é muito rápido, tá vendo? Então rápido pra mim é imprescindível pra gente explorar a parte aquática aqui do Ark, porque você só consegue fugir simplesmente das criaturas que vão querer te bater, porque vai ter muita criatura que vai vir te atacar, mas ele consegue fugir de praticamente tudo, tá gente? Porque ele é super rápido, dá pra você upar a velocidade nele também, e deixar ele ainda mais rápido. Mas o principal ponto de eu gostar muito do Diplocallus pra explorar o oceano, é porque simplesmente você não precisa de escuba, porque quando você tá montado nele, ele te fornece todo o oxigênio que você precisa. Gente, um bicho que é rápido dentro da água e te fornece oxigênio em tempo integral, não tem como não colocar aqui nessa lista. Então, Diplopallus, você é apenas maravilhoso. Em segundo lugar temos quem? Crocodilo Imperador. Esse aqui já tem algumas vantagenzinhas extras, ele já tem um ataque um pouco mais poderoso, ele já aguenta um pouquinho mais de peso, ele tem um HP um pouco melhor, mas o principal dele é que além de ele não usar oxigênio, você vai precisar estar com uma escuba ou uma sopa Lázaro, com ele, tanto faz, mas ele é muito rápido dentro da água, muito rápido, e ele também é terrestre, é fácil de domar. Gente, esse bicho aqui, se você upar a velocidade nele dentro da água, ele fica muito rápido, ele é um dos bichos que eu acho assim, mais rápido dentro da água, então pra dar aquela exploradinha no oceano de Arc Survival Evolved, ele é muito, muito, muito bom. Até porque você pode colocar uma cela um pouco mais resistente, dar uma upadinha no HP, dar uma upadinha na velocidade, pronto, vai passear tranquilão aí, fugindo dos tubarões, fugindo de Mosasauro, fugindo de tudo aqui dentro da água, porque ele é muito, muito rápido. Já peguei muito artefato lá no antro das Tuzos, lá do Ragna, de sarco, já domei Mosas com o sarco dentro da água. Então, gente, o sarco mora no meu coração pra andar dentro da água, porque o bicho é muito bom dentro da água. Eu sei que você já sabia que o primeiro lugar não podia ser de outro dino, que não o Basilosauro, justamente por isso, senhores. Não foi minha intenção mostrar isso agora, mas tudo bem, senhores. Ele não toma choque dentro da água. O peixe porque pode vir te dar choque, o quinidária pode vir te dar choque, não faz nada no Basilo. A Tuzo não agarra ele. Ele é muito bom, muito forte, tem bastante HP, mata a maioria dos dinos aquáticos, se ele tiver bridado assim facilmente. É queridinho da galera do PVP. O Basilosauro, pra mim, é o melhor dino aquático de Ark Survival Evolved para qualquer coisa que você se meta a fazer aqui no jogo. Pra mim, ele tem uma vantagem absurda, e ele nem é tão difícil de domar assim. Tem dossiê dele aqui no canal, então se vocês tiverem curiosidade de ver tudo que ele faz, como é que doma esse queridão aqui. Tudo. Tudo sobre. Tem aqui no canal, vou deixar o link aí nos cards pra vocês. Agora, deixa pra mim aí nos comentários, qual é o seu top 3 dinos aquáticos pra andar por aí. De repente, eu mudo algum meu aqui, às vezes eu vejo uma vantagem em algum seu que eu não tinha visto. Um beijinho queijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.